Pois é, pessoal, olha que novidade enorme o Arthur Vigílio colocou aqui, né? Segundo ele, o plano de Alckmin é quando começar Lula a ficar ingovernável, ele partir para o impeachment, tirar o Lula e governar ele mesmo o país. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Mas tem mais detalhes nessa história. Essa notícia foi sugerida por fui ao banheiro do STF, soltaram Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história toda, é óbvio que o Alckmin fez toda essa engenharia de sair do PSDB, ir para o PSB para virar vice do Lula e coisa e tal, é óbvio que lá no interior, na base dele, ele imagina que o Lula vai dar errado, vai ser preciso um impeachment e o impeachment saindo, o Lula sai, entra ele, né? E essa parte é a coisa mais óbvia do mundo. Olha só o que diz a notícia aqui. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que é realmente um dos grandes nomes do PSDB, ou foi, ele saiu do PSDB em 2022, a Dora Kramer falou aqui, ó, Alckmin foi o mestre de cerimônias da transição, hoje é ministro barra vice decorativo, ou não? E aí Arthur Virgílio respondeu, mas pelo que conheço dele, deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade, e ele estará presente, pronto a se sacrificar pelo Brasil, sendo obrigado a governá-lo, né? É a coisa mais óbvia do mundo que o Alckmin tá nessa condição, né? E a grande questão nessa história toda é, o que que fez o Lula aceitar o Alckmin como vice? Como eu falei pra vocês, não foi uma estratégia muito ruim, né? Na verdade, foi uma estratégia boa. Eu acho que se Bolsonaro tivesse usado essa mesma estratégia, teria ganhado a eleição, né? A gente não tem como ter certeza, mas eu acredito que sim. Então, por quê? Por que que foi uma boa estratégia? Porque ele demonstrou pro pessoal isentão aquele negócio, ah, se o Lula for muito ruim, a gente tira o Lula e vem o Alckmin. O Bolsonaro poderia ter usado a exata mesma ideia, colocando, por exemplo, o Temer como vice, ah, se o Bolsonaro for muito ruim, a gente tira ele e vai o Temer. Muito melhor, muito mais palatável pra galera da isentosfera, né? E aquele negócio, você pode falar assim, ah, mas aí o Bolsonaro teria risco de impeachment com o Temer, certamente. Se ele caísse a popularidade, enquanto ele tivesse o apoio do Congresso, não teria. Mas se cair a popularidade, certamente teria o risco de impeachment. Agora, era melhor ele ter ganho a eleição e sofrer impeachment do que nem ganhar a eleição, né? Como foi o caso. Então, essas é que são as prioridades. Então, o Lula escolher o Alckmin como vice, estrategicamente fazia sentido. Mas eu duvido que essa ideia tenha partido do Lula. Eu acho que, ao contrário, essa ideia partiu de algum outro lugar. Então, essa trama aí toda tem muito mais coisa no meio, né? Você sabe, quem trouxe o Alexandre de Moraes para a vida política foi o Geraldo Alckmin. Tá aqui, ó, notícia de 17 de dezembro de 2014. Alckmin anuncia Alexandre de Moraes pra segurança em São Paulo. Foi o cargo que realmente... Colocou ele em evidência, né? Então, ele era um nome forte dentro do PSDB. Na verdade, ele tinha feito algumas outras coisas antes, ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, coisa e tal. Ele sempre foi muito ligado ao PSDB. Mas, depois, assim, de cargo relevante mesmo, dentro da máquina pública, foi o Alckmin que botou o Alexandre de Moraes em evidência nessa história toda, né? Isso encaixa muito com aquela história que eu já contei pra vocês, que eu não sei se é verdade, eu não tenho informação secreta nenhuma, mas que me parece muito lógica porque houve um ponto de inflexão muito claro, do meu ponto de vista, ali em algum momento de 2020, né? Até 2019, coisa e tal, o pessoal, o STF, tava bem contrário ao Lula, bem contra o Lula e coisa e tal. E daí, alguma coisa aconteceu em 2020 que o STF, de repente, passou a aceitar a ser contra Bolsonaro, achar Bolsonaro a pior coisa do mundo e ver que a única chance que eles tinham era trazer o Lula de volta porque não tinha outra pessoa que pudesse tirar de Bolsonaro uma reeleição em 2022, né? Então, o que houve nesse período aí? Eu tenho algumas suspeitas, uma delas é aquela que eu falei pra vocês, que o pessoal esperava que, com a queda do Lula, quem fosse ganhar seria alguém do PSDB, só que Bolsonaro apareceu, surpreendeu todo mundo, todo mundo achou que Bolsonaro ia ser aquele cavalo azarão que chega lá, né? E começa muito alto na aposta, antes da eleição, mas quando começa o processo eleitoral, cai a popularidade, mas não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, Bolsonaro ficou firme, ganhou a eleição em 2018 e aí, num primeiro momento, o PSDB até ficou na base do Bolsonaro. Por quê? Qual que era a ideia deles ali? Ah, Bolsonaro vai afundar o Brasil, não vai conseguir governar, vai cair, e vamos fazer uma coalizão pra segurar o governo e controlar o governo, né? Então, a ideia deles era essa. O que eu acho que aconteceu foi, em 2019, Bolsonaro não caiu. Tentaram até aquele negócio de ligar ele ao assassinato da Marielle, vocês lembram disso lá em 2019? Que o cara que matou a Marielle disse que foi no condomínio do Bolsonaro e o porteiro teria confessado que ele procurou falar com o Bolsonaro, o que não tinha nada a ver, depois mostraram que ele fez a ligação, não falou em momento algum com o Bolsonaro, né? Então, mas aí, a sorte é que o pessoal tinha a gravação da fita, mostrou que era mentira, né? Bolsonaro não tava no condomínio no dia também, mas enfim, tentaram de tudo pra desestabilizar Bolsonaro. Aí quando chegou a pandemia em 2020, todo mundo achou que ah, não, agora o Bolsonaro cai, agora caiu, né? E o passo mais forte nisso foi justamente convencer o Moro a sair do governo Bolsonaro. Aí eles acharam, quando o Moro saiu, eles acharam que o governo Bolsonaro ia desmanchar. E nada desmanchava o governo Bolsonaro. E aí que o pessoal se deu conta. Não vai cair, Bolsonaro não vai cair sozinho, ele vai conseguir governar, e do jeito que ele tá indo, ele vai conseguir se reeleger em 2022. E aí que o pessoal ficou apavorado e começou a buscar alternativas, né? E, é lógico, qual a alternativa que eles queriam? Eles queriam alguém do PSDB ganhando em 2022. Só que eles viram aquilo que eu também vi lá atrás, né? Eu falei, olha só, não tem chance, PSDB, esse pessoal não vai ganhar eleição mais, né? Qual que é a alternativa que eles viram? Ah, beleza, a gente tem uma alternativa, a gente solta o Lula, porque as pesquisas que eles fizeram mostravam que o Lula era o único que tinha alguma chance de ganhar de Bolsonaro na eleição de 2022. mas eles usaram o Lula como o chamariz, vamos dizer assim. A ideia deles é o Lula ganhar a eleição e o Alckmin de vice. E eu não duvido nada que isso tenha partido, essa proposta tenha partido exatamente do STF. Ou seja, que tenha havido um planejamento anterior a isso em que o pessoal do STF chamou o Lula pra conversar ou algumas pessoas do STF chamaram o Lula pra conversar e falaram, olha só, a gente vai dar um jeito de te tornar elegível novamente. você vai poder concorrer à eleição de 2022, mas vai ter que escolher o vice, o Alckmin. E é lógico que o Lula percebeu que isso daí, o que eles pretendiam era depois fazer o impeachment dele para o Alckmin governar, mas o Lula ficou com aquela visão, olha só, pra ele é melhor isso do que a alternativa, do que a alternativa de encerrar a história culpado pela Lava Jato, sem ganhar a eleição, sem nada, ele iria acabar a história dele de uma forma melancólica. Então ele falou, não, é melhor ganhar a eleição ok, eu sei que eles vão me tirar com impeachment mais na frente, mas eu pelo menos ganhei a eleição. Posso dizer que, olha só, o povo me reabilitou, eu não roubei nada, me resumiram de tudo e coisa e tal. Então, de novo, eu não tenho prova de nada disso, eu tô falando que eu imagino que tenha acontecido nessa história. O pessoal viu que o grande vilão nessa história toda é o PSDB, não é o PT. O PT fez o que era esperado dele, mas o PT tava morto na eleição. A questão foi que justamente essa elite política de Brasília, elite política socialista, mas não socialista, extremamente socialista, de centro, que resolveu fazer esse acordo todo com o Lula e dar um jeito do Lula ganhar lá. Não tô dizendo que eles fraudaram urna, sempre deixei claro pra vocês o que eu penso, não acho que foi por fraudar a urna, mas que teve muita ação ali que favoreceu o Lula, teve muita coisa que eles fizeram a começar com liberar ele do processo. Não bastava inocentar o Lula, eles tinham que descondenar, que voltar todo o processo pra trás e fizeram exatamente isso. Impressionante mesmo o que fizeram esse pessoal. E de novo, eu tenho um problema, muita gente acha que tem umas conspirações assim por trás, eu não acho isso, não é conspiração. Não é que teve um grupo que se reuniu e coisa e tal e falou assim, é que tem um monte de gente com o mesmo interesse, com a mesma vontade e acaba olhando as oportunidades e seguindo pelo mesmo caminho. Então, provavelmente o Alexandre de Moraes, que é muito próximo do Alckmin, conversou com o pessoal do Lula lá, acertaram essas coisas, o resto do pessoal do STF concordou que era o melhor caminho, todo mundo queria tirar Bolsonaro, eles falam que tiraram Bolsonaro porque é um genocida e não sei coisa nenhuma, tiraram Bolsonaro porque viram que Bolsonaro ameaçava o projeto de poder deles, evidentemente. Então, fizeram esse escambal todo e, no final das contas, conseguiram eleger o Lula, mas é lógico, a próxima parte, o próximo passo nessa história é tirar o Lula para o Alckmin assumir. E como eu falei outro dia, por que a imprensa ainda está elogiando o Lula, ainda está falando do lado do Lula? Por que essa elite política ainda não começou o processo de fritura do Lula? Não vai demorar muito tempo, tá, gente? A questão toda, na minha visão, é que eles querem forçar a inelegibilidade do Bolsonaro. Então, eles já estão com um monte de ações aí, um monte de coisa, e o que eles estão buscando? Eles querem, primeiro, tornar o Bolsonaro inelegível, e aí, pronto, no momento que Bolsonaro se tornar inelegível para 2026, meu amigo Lula se prepara, não é à toa que o Lula está contra esse negócio de CPI para investigar dia 8 e coisa e tal, o pessoal tem a ideia de que não que foi o Lula que planejou dia 8 e coisa e tal, eu não acredito nisso não, tá, o que eu acho que vai ter é justamente essa visão, pode ter que houve alguma omissão proposital, mas é aquele negócio, não tem jeito, se o pessoal bolsonarista não tivesse feito esse protesto totalmente fora de propósito, não teria havido a violência toda que teve lá, mas o Lula não quer sacanear Bolsonaro, já ouviu o Lula falar que não quer a prisão de Bolsonaro porque ele acha que isso transformaria ele num mártir e coisa e tal, não, ele não quer a prisão de Bolsonaro, ele não quer a ineligibilidade de Bolsonaro, porque ele sabe dos planos do pessoal, ele sabe que no momento que Bolsonaro estiver inelegível, acabou, meu amigo, vão com tudo para cima dele, e aí todo esse grupo do STF, dessa casta política de Brasília vai se voltar contra o Lula por quê? Porque quer o Alckmin e vamos ver, eu suspeito que seja exatamente isso, o Arthur Virgílio falou essa parte do plano, essa parte do plano que ele falou aqui é óbvia, que o Alckmin entrou ali esperando o Lula naufragar para ele assumir, ele entrou, e o Lula sabe disso, o Lula não é nenhum idiota, ele sabe disso, a questão dele que ele imagina é justamente isso, ele quer evitar que o Bolsonaro seja preso ou se tornar inelegível para ficar segurando, porque ele só sabe que ele só vale enquanto anti-Bolsonaro, no momento que Bolsonaro não for mais uma ameaça entre aspas para a elite política de Brasília, o Lula não dura mais um mês, é um mês, talvez dure mais, mas você pode ver que vai começar o ataque contra ele, podem esperar, eu não sei não, eu não costumo apostar, minha avó sempre falava, teme, teme, mas não aposte, e eu não costumo apostar mesmo, mas se eu não tivesse esse lema meu de apostar, eu apostava exatamente isso, do dia que Bolsonaro sofrer a inelegibilidade no TSE, e eu estou achando que vai acontecer, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas no dia que ele sofrer a inelegibilidade, conta aí seis meses e o Lula já vai estar empichado. O negócio, a gente fica falando aqui, ah, o Lula não tem plano, ele não tem um plano para o Brasil, ele está só falando nas coisas sem nexo, só está falando de cargo e criticando o Bolsonaro, coisa e tal, é, ele está fazendo exatamente isso, sabe por quê? Porque ele sabe que ele não tem tempo para governar, que eles vão tirar ele daqui a pouquinho, que ele já está no esquema todo, ele sabe disso, ele só está tentando ajudar os amiguinhos dele, soltar a verba para a cultura, botar as boquinhas do PT tudo alimentada, coisa e tal, só está querendo ajudar o máximo que ele puder nesse meio tempo, porque ele sabia que ele era a camisinha do Alckmin, só aquela coisa para o pessoal votar no Alckmin, que o Alckmin não ganha voto de jeito nenhum, mas botando a camisinha do Lula, de repente, dá para ele ganhar a vice-presidência dessa forma, e que ele sabe também que rapidamente a coisa vai desandar, e por isso também que ele está querendo proteger o Bolsonaro. Agora, o ponto que eu falo é esse, para ele, isso ainda é melhor do que a alternativa que ele estava antes, então, é por isso que ele aceitou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.